Você diz que eu não te amo Te amo tanto que não sei como explicar Este silêncio que tomou conta da gente Te amo tanto que não deu pra te mostrar Quanto eu sou dependente Te amo tanto que acabei ficando assim Fazendo planos pra você e pra mim Mas toda vez que eu fiquei pensando em nós Fui te deixando só Você diz que eu não te quero Que é tudo fingimento Quando eu digo que você é tudo que eu sinto por dentro Se eu fico assim galado, mergulhado em pensamentos E pergunta se eu estou do nosso amor esquecendo Te amo tanto que não sei como explicar Este silêncio que tomou conta da gente Te amo tanto que não deu pra te mostrar Quanto eu sou dependente Te amo tanto que acabei ficando assim Fazendo planos pra você e pra mim Mas toda vez que eu fiquei pensando em nós Fui te deixando só 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 Só